Olá Xtremes, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento de um motor eletro trifásico de 12 pontas ou 12 terminais. Nós vamos focar no fechamento estrela paralelo e triângulo paralelo. Então, para a gente começar aqui, nós já temos as bobinas aqui devidamente desenhadas, de 12 pontas. Então, imagine que aqui seja esse cara aqui e esse seja esse aqui, ok? E aí, para a gente fazer, a gente vai começar a alimentar as bobinas. A gente vai colocar aqui, enumerar sempre da esquerda para a direita, é um macete bom para a gente entender. Então, a gente vai fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a gente alimenta aqui, ó, R, S, T, ok? E aí, então a gente vai, já que a gente vai usar esse esquema para entender esse e esse depois para entender esse, então a gente vai fazer aqui, já que tá, esse aqui tá do mesmo jeito, esse aqui corresponde a esse, esse fechamento aqui de forma em estrela. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Quem que tá no 1? Fase R. No 2 é fase S. No 3 é fase T. Ok? Beleza. Agora, observe que na fase R tem 1. Na fase R tem 1 e aqui tá saindo 4. A gente vai colocar o 4 bem aqui, ó, 4. E agora, na fase S, tá saindo, tá com 2 e tá saindo 5. Vou colocar o 5 aqui. E na fase T, tá vendo aqui o T? Tem o 3, tá entrando o 3 e tá saindo do outro lado da bobina o 6. Então, tá aí. Tá desse jeito aí. Observe que já formou aqui, né, um jumper, né, formou um jumper e um curto aqui, ó. 4, 5, 6. O que a gente vai fazer aqui? Fechar. Né? 4, 5, 6. Fechado. Agora, a gente vai passar pro segundo, né, pro segundo fechamento. 7, 8 e 9, 10, 11, 12. Na mesma situação, a gente vai fazer, ó, alimentar aqui R, né. O S e o T. Então, a gente já pode até aqui, já fazer esse, essa alimentação aqui correspondente, ó. Já que a gente tá em paralelo, né. Então, o 7, ele ficou com a fase R. Aqui, ó. Então, ele ficou com 7. 7 tá saindo 10. E aqui no S, que é o 8. Então, coloco o 8 aqui. Do outro lado tá saindo o número 11. E aqui, na fase T, correspondente é o 9. Né? E do outro lado tá saindo aqui o 12. Coloca bem aqui o 12. Então, observe. 10, 11, 12. Deu um curto aqui, né. Significa que a gente vai fazer a mesma situação aqui, ó. A gente vai fechar esse curto. Fechar esse... Fazer essa conexão. Dizendo que ele fez o fechamento aqui. Ok? Então, tá feito aí, ó. Observe que tá feito aí o fechamento. Vocês vão fazer desse jeito. Fechamento... É... Estrela, 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 ou dupla estrela, ou estrela paralelo. Ok? Vai ficar exatamente dessa forma aí. Então, vamos ver como que ficaria na placa do motor. Observe. Placa do motor, né. Fiz aqui os 12 pontos que devem ser feitos, interligados. Então, o que a gente vai analisar aqui? A gente vai primeiro e já sabe que... 1, aqui, ó. 1, 2, 3. Tá alimentado nas fases. R, S e T. Ok? 1, 2, 3. Aí, ó. Ela também tá alimentado com a fase já aqui embaixo. 7 e o 8. Mas aqui nós vamos ver que o 7 é uma conexão, né. A gente vai corresponder aqui, ó. 1, o 7. O 2 tá com 8. E o 3 tá conectado com 9. Beleza? Olha aí. Então, se a gente for analisar, vai ficar assim. E aí, a gente vai identificar esses pontos aqui, ó. 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. A gente vai colocar aqui 4, 5 e 6. E vai fazer, né. Um curto circuito aqui, ó. E aqui, logo embaixo, é a mesma situação. Observe aqui, ó. Aqui e aqui, né. Já tá feito. Correspondente aos números 10, 11 e 12. A gente faz só fazer um jump aqui, né. E aí, ele fica fechado dessa forma. Ok? Ok. Então, vamos fazer agora o fechamento triângulo paralelo, né. Então, seguindo aqui a mesma instrução que a gente já viu aí no estrela paralelo. A gente vai ir logo começando, enumerando aqui, ó. 1, 2 e 3. Até 12, né. Então, aqui seria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né. 12 pontas. E aqui, nós já vamos alimentar, né. Aqui, nós vamos colocar uma fase R. Aqui, aqui uma fase S. E aqui, uma fase T. Ok? Então, esse conjunto de bobina corresponde a esse. E esse corresponde a esse aqui. Beleza? E aqui, eles são em paralelo. Então, nós vamos fazer aqui nos vértices do triângulo. Também fazer, né. Alimentação R, S e T. R, S e T. Ok. Feito isso, você vai fazer. No R está o 1, né. Quem está saindo aqui é o 4. Na fase R. Na fase S. Que é essa aqui. É o 2, né. Saindo. Aqui do outro lado da bobina. O 5. No T. Na fase T. É o 3. Quem está saindo do outro lado da bobina. É o número 6. Ok. Foi feito já. Esse correspondente a esse aqui. E a gente vai fazer isso aqui agora. Então, na fase. A gente já pode muito bem fazer. Né. Essa alimentação aqui, ó. Já que ele é um paralelo. A gente vai ligar aqui, ó. Ligado. Então, a gente já sabe que a fase R. Está no 7. Então, aqui. Seria o 7. E do outro lado da bobina. Aqui seria. O 10. Na fase S. Está entrando. O 8. E está saindo aqui. O 11. Né. Do outro lado da bobina aqui. Já na fase T. Fase T. Está. Número 9. E aí. Do outro lado. É o 12. Beleza. Então, está feito aqui. Agora a gente vai passar para esse lado aqui. A gente vai saber como que vai ser feito. O. A ligação. Através. Desse esquema aqui. Por exemplo. Aqui. No primeiro. Observe que está. Na fase R. 1 e 6. Né. Está no mesmo ponto. 1 e 6. Então, 1 já tem. Ele tem de ir. Leva a alimentação para o número 6. Então, você vai fazer aqui. Interlegou com 6. Na fase S. Na fase S. É essa aqui. Observe que tem o 2. Né. E o 4. Então. Do 2. Ele tem de alimentar com o 4. Bem aqui. E na fase T. E na fase T. Na fase T. Nós temos aqui. O 3 e o 5. Ele já está aqui no 3. A gente tem de jogar para o 5. Então, a gente vai pegar aqui. Ok. E agora aqui no segundo. Triângulo. Observe que. Na fase R. O 7 e o 12. Estão no mesmo ponto. Então, a gente tem de levar. Daqui do 7 para o 12. E aí. O próximo seria o S. Né. O S. Que tem. O 8. E o 10. O 8 e o 10. Então, a gente já tem o 8 aqui. A gente vai levar para o 10 aqui. E na fase. Na fase T. Nós temos o 9. E o 11 aqui no mesmo ponto. Então. A gente tem de levar daqui. O 9. Para o 11. Ok. Então, ficou. Dessa forma aí. A alimentação. Triângulo. Paralelo. E aí. Se a gente for observar. Como eles estão em paralelo. A gente já pode até. Fazer essa ligação aqui. R com R. Que são as fases R. E o T. Com a fase T. Pode fazer essa ligação aqui. E a fase S. Com a fase S. Ficaria dessa forma aí. Ok. Então, vamos ver como é que fica aqui na placa do motor. Observe. A gente vai. Já fiz aqui. Os pontos de ligação. Então, aqui seria. R. S. T. Né. Seria o número 1. Aqui o S é o 2. E o T seria o 3. Então, nós temos aqui a fase R. Vamos observar aqui a fase R. Fase R. Nós temos. 6 e 1. Como nós já temos o 1. E aqui na fase R do segundo triângulo. 12 e o 7. Então, ficaria assim. O 6 aqui. O 7. Né. E o 12. O 12. Ficaria bem assim na fase R. Agora, a gente visualizando a fase. Fase S, né. Tá aqui. Interligado. A gente observa aqui. Do 2. Do 2 aqui. Que já tá ligado, né. E aí, a gente vai observar. Que ela passa. Pelo. Número. 4, 8 e 10, né. 4. 8. Percebe aqui. 4. Né. Na fase S. Tá o 2. 4. E aí. Também ainda na fase S. 8. Na fase S ainda. 10. Ok. E aqui na fase T. Nós temos o 3. Ela vai ser interligada com 5. Tá no mesmo ponto. E aqui o 9. E também o nosso amigo 11. Beleza? Então. Então fica dessa forma aí, ó. Então vamos fazer uma breve explicação aqui, né. Pra gente fazer um resumo desse fechamento estrela e triângulo. Então aqui, nós temos aqui um desenho já, né. De um fechamento com 6 terminais, com 6 pontas. Então vou falar um pouco das características desse fechamento em estrela. Uma das características importantes pra esse fechamento é que o RPM é o mesmo. Você pergunta, por que o RPM é o mesmo, né? O RPM é o mesmo, esse motor, porque se você ligar em 220, 380, 440, 760 volts, né. Você alimentar o motor, ele vai ter uma alimentação diferente. Porém, a rotação dele vai ser a mesma. Permanece a mesma, né. E também tem 2 níveis ou 4 níveis de tensão pra ser alimentado. Você usa 2 níveis pra esse fechamento aqui. Fechamento de 6 pontas. Você vai alimentar o motor em 220 e 380. Já o fechamento de 12 pontas, né, que é esse desenho que a gente fez, ele pode ser alimentado em 220, 380, 440, 760. Ou seja, você tem a opção de 4 níveis de alimentação. Beleza? Então, vamos fazer uma alimentação aqui, ó, de 380 volts com uma corrente de 10 ampere, ok? Então, nesse fechamento, tem uma fórmulazinha que diz que a tensão de linha, que são essas daqui, o RST, né, RST, é igual à tensão de fase. Então, se nós temos a tensão de fase, ela sendo igual à tensão de linha dividido pela raiz de 3, né, que é o sistema defasado em raiz de 3 vezes. Então, observe, se a gente colocar aqui, sabemos que nossa alimentação é 380 volts, dividido pela raiz de 3, que é 1,73, vai ser igual a 220 volts. Então, devido a esse ponto aqui, esse ponto neutro, né, ela já surge essa defasagem. Então, em cada bobina, a gente colocou um voltímetro aqui, em cada bobina vai ser este valor aqui, 220 volts, em cada bobina, para essa alimentação de 380. Podia ser outra alimentação, quaisquer uma dessas alimentações aqui, né, e aí você tem de usar essa fórmula, ok? Então, essa é a diferença do, uma da diferença do fechamento em estrela para o nosso fechamento em triângulo. Quando a gente vai fazer um fechamento em triângulo, ou qualquer fechamento, a gente tem de observar quem é a tensão de linha e quem é a tensão de fase. Logo, a gente já identificou aqui que a tensão de linha, ela é esse ponto que está aqui, né, R, S e o T. A gente colocou a tensão de linha, está entrando aqui. E quem é a tensão de fase? A tensão de fase que fica de um lado e o outro da bobina, digamos assim, né. Então, ela entra aqui, né, ela entra um valor e permanece o mesmo valor, porque está dizendo aqui, ó, tensão de linha, ela é igual a tensão de fase. Então, nesse valor aqui de 220, está entrando 220 nas linhas, né, e está chegando 220 nas bobinas do motor, ok? Então, se a gente colocar aqui 220 volts, vai chegar, é, se a gente colocar 380 volts, vai chegar 380 volts aqui na bobina e logo vai queimar. Porque os fabricantes dizem que o bobinado do motor é preparado para 220 volts. Então, a gente tem de se atentar para isso quando a gente for fazer um fechamento, né. De repente, na placa do motor, ele deve ter dois fechamentos e a gente tem de fazer essa confiabilidade, né. Tem de ver se realmente é a alimentação ideal que a gente deve aplicar nos terminados desse motor. Então, vamos verificar aqui também a corrente. O que a gente verifica com relação ao fechamento estrela é que a tensão de linha é igual à tensão de fase, por dois aqui, ó. Observe a tensão de linha é igual à tensão de fase. E o que a gente precisa ver aqui, que está se destacando mais nesse fechamento triângulo, é com relação à corrente, né. Então, a gente tem de observar o comportamento da corrente nos seus terminais da bobina. No caso aqui, vamos verificar aqui essa informação aqui, né. Então, aqui a corrente de fase é igual à corrente de linha dividido pela raiz de 3. Então, a gente tem aqui uma entrada de linha de 10 ampere. Então, a fórmula diz que ela deve ser dividida, 10 dividida pela raiz de 3, que a raiz de 3 é 1,73, logo vai dar esse valor aqui, ó, 5,78 ampere, ok? Então, 5,78 ampere, ela vai percorrer, está dizendo aqui que é a corrente de fase. Então, a corrente de fase, ela está, se a gente for colocar aqui um amperímetro, bem aqui, ó, colocar um amperímetro aqui para medir quanto que está aqui, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó, 5,78 ampere, em cada, né, em cada bobina aqui, ó, em cada ponto. Se a gente for medir aqui, colocar um amperímetro, a gente vai encontrar esse valor aqui, 5,78 ampere, ok? Então, essa outra fórmula aqui diz o seguinte, que a corrente de linha é igual a corrente de fase vezes, né, ela já vai aumentar aqui, ó, vezes a raiz de 3. Então, a gente observa aqui que a gente já encontrou aqui, ó, 5,78, a gente vai usar aqui, ó, corrente de linha é igual a 5,78, vezes a raiz de 3, né, que é 1,73, que vai ser igual, igual aproximadamente a 10 ampere, olha só. Se você for ver, essa multiplicação aqui vai dar 10 ampere igual a corrente de entrada aqui, né, do fechamento triângulo, ok? Então, essas são umas características importantes pra gente verificar quando for feito aí um dimensionamento, quando você for fazer um circuito estrela-triângulo, e aí você deve, né, analisar o comportamento das correntes nos contatos, ok? Então, essa é a questão, deixa eu verificar quando você quer, né, analisar o comportamento das correntes nos contatos, ok? Então, essa é a questão.